Então, estamos aqui para falar sobre o Fábio Barralet. É amigo, é fotógrafo, é competente, é profissional, é empenhado naquilo que faz, é orgulhoso do seu trabalho, é perfeccionista, procura sempre ir mais além, não se fica por um simples trabalho fotográfico de um estúdio, procura outras aventuras, procura envolver-se noutros projetos. Que continuem então com esse empanho, com essa dedicação, porque só assim as coisas boas aparecem como tem aparecido. Até hoje.